Fala galera, vamos de volta ao canal com mais um vídeo, estou aqui trazendo para vocês, gente, a primeira, não é a primeira, estou refazendo aqui a primeira gameplay que eu fiz aqui no canal, só que dessa vez a gente está fazendo, né, para jogar a gameplay aqui, não é simplesmente para apresentar o jogo, né, que é que eu jogo, se eu fizer a primeira fase, a primeira missão, as primeiras, né, faço até a primeira hora de jogo, né, Mas agora não é, então galera, vamos lá Mayday, Mayday, controla não responsável, tower, você lê? Fala, calma ela Nós não habitamos uma nação, ensino em idioma, não se engane, o resto não deu para ler, vocês pausam aí e depois irem, gente, tá certo? Mais um dia, ninguém sem ver em Outer Raven, em Outer Raven Tá, sangue espalhado da, aqui dali, não sei o que que é, uma fita cassete, o charuto, isso é cigarro fantasma, não é? Não sei O homem que vendeu o mundo Eu não consigo pular? Pra gente não tomar mais strike, né Tchau, tchau Ai gente, a gente já tá se acordando, mas tá como se tivesse droga né, não tô aconchegando nada, quando tudo só funciona por um lado e pro outro. Tchau, tchau. 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 Então vamos lá. Isso ai gente, agora eu não sei porque que eles falam que V Quem é o homem? A qual você está? Você pode me ouvir? Você está com dificuldade em falar? Você pode me mover a cabeça? Just nod, se você pode me ouvir. Se olhe para cima, por favor. Muito bom. Como você se sente agora? Você pode falar? Qual é o seu nome? Quando você foi nascido? Você pode me lembrar? Perguntas mais importantes aqui, que é o que a gente vai botar aqui no jogo. O que eu vou botar aqui? Bem... Ele fala que ele é o Snake, né? Então, vamos chamar ele de Scorpius. Se vocês querem saber meu aniversário, dá uma pausa aí no vídeo. Você está bem. Agora, agora... Por favor, tentem relaxar. Tem bastante tempo. Eu preciso te dizer algo. Por favor, escute. E tentem... Não se pânico. Você está em coma há bastante tempo. Sim, 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 eu sei. Você gostaria de saber quanto tempo é? Eu tenho medo que isso já foi... 9 anos. Não se pânico, não se pânico. Como você se sente? Cadê o meu aniversário? Vamos ver... Aí, de repente, todo mundo fala inglês, né? É uma semana que você veio também. Agora, vamos tentar você sair dessa... Nels. Não se preocupe. Você perdeu algumas fortes, mas... Nós estávamos mantendo o seu músculo massado através de massagens... CPM-terapy e EMS. Agora... Eu preciso explicar algo para você. Mas você não tem que ser capaz. Não se preocupe. Então, você foi injurado, em uma explosão. Na pesquisa, nós descobrimos 108 corajos imedidos dentro. Além disso, nós também descobrimos fragmentos de sangue humanas e de sangue humanas. A maioria deles foi retirada, mas alguns dos fragmentos ainda restam. Eles estão localizados perto do seu coração e do seu sangue. Ah, cambia-se. Os fragmentos estão ligados profundo dentro do seu cérebro. Os fragmentos estão ligados. Nós não podemos dar um M.R.I. O metal, você vê. Mas, mesmo se nós tivéssemos, você provavelmente morreria... um cérebro. Os fragmentos mentais e fiscais são desconhecidos. Porém, o seu status atual não é afastado de vida. Uma outra coisa. Este x-ray está no seu upper pot. Você pode olhar agora. O melhor para entender a situação. Um pouco mais tarde. Eu sei que é difícil. Mas, por favor, olhe para baixo. É melhor ver com os seus próprios olhos. o quê? Assim direito e um cotoquinho esquerdo. Gente, antes que vocês começam a dar crise de hate... Calma, vai ficar bem. Sim, sim, calma. Sim. Antes que vocês começam a me massacrar e a falar a besteira de eu falar cotoquinho de braço... É que estou fazendo piada, tá gente? Tem sempre um babaca que resolve levar a sério qualquer piada que a gente fala, então... Eu estou avisando antes que ela vai acabar para o brejo. Agora é a parte que não vai acontecer. Você deveria estar morto, mas você não. As ruas estão em movimento. Os seus inimigos estão em todos os lugares. Nós precisamos alterar sua aparência imediatamente. De outra forma, eu perco que você não vai deixar esse lugar vivo. É um mundo aberto lá, então há algo que precisamos cuidar primeiro. Eu vou escolher... Agora eu vou fazer... Eu vou fazer as escolhas rápidas. Né? Só para a gente seguir adiante. A única coisa que eu vou fazer... Basicamente é escolher as Catriz. Nós não temos outra escolha. O que você parece, mas... No final ela não vai conseguir fazer essa mudança, né? Então eu não sei se... Eu continuei jogando, gente, tá? Eu não vou dizer que... Que eu não joguei, mas... Isso aqui que a gente vai fazer. Penteado. Eu não lembro qual penteado que eu... Não, é esse aqui mesmo. Vai ficar. Ah, peraí. Sarda. A cara sabe que deu um... Isso aqui tá bom. Isso aqui tá bom. Isso aqui tá bom. Qual que eu botei... Ah, foi isso aqui que eu botei da... Vamos lá. Aquilo ali é o padrão da Catriz que fica no corpo, né? No caso, no rosto, né? Ah, agora mudou! Muito bom. Agora, vamos retirar esses bandas. Porque as outras vezes ele não muda. Hum... Sua face has healed nicely. To tell you the truth, Esses bandas were more for your protection. To hide you from those who want you dead. As of today, your name is Ahab. Forget everything. Your name... Your past. My name is Ahab. My name is Ahab. What's wrong? I don't know. It's okay. My name is Ahab. On the earth. Joah yam. Este é você, como você viveu até este dia. Amanhã, ele se torna... Fábio. Não! Porque da outra vez que eu gravei, não mudou a cara ali na primeira vez. Selecionei mais ou menos, basicamente, as mesmas coisas. Só troquei o tipo de cicatriz ali. Não há ainda. O paciente e o ex-vete é só uma vez. Claro, considera que... G querendo super superior. Quero que vocês temaire bastante aqui com as nossas mon supposedly... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, agora a gente vai começar, beleza. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Desculpe! 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 Desculpe de tentar me encher as atletas enquanto escurra o inimigo. Por lá. Vamos lá. Vamos lá. O que vai acontecer? Tá. Me ajuda. A paz. Vamos lá. Tá doido. Esse pessoal é maluco. Estamos procurando alguém. Melhor. Estamos procurando. Estamos vendo essa cara parecida. Vamos lá. Vamos lá. Me ajuda. Eu não quero morrer. Vamos lá. 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 O que é que está acontecendo? Não se acertem nessas luzes de pesquisa. Aqui eles vêm, rápido. Não die por mim. Ahab. Não se acertem nessas luzes de pesquisa. Aqui eles vêm, rápido. Agora! Ah, tá. Seguindo pra chegar, nunca. Ah, tá. Seguindo pra chegar, nunca. Algum? Ah... Legal! Uh. Vai lá para... Passamos. Vamos descer, né? Ah-ah. Ah-ah-ah! Ah-ah-ah. Oh-ah-ah. Ah-ah-ah... Ah, devendo mexer os barros nesse cara. O que está acontecendo lá? Está tudo bem, estará tudo bem. Não consigo ver o que está acontecendo. Você ouve isso? O que está acontecendo lá? É tudo bem. Eu não consigo ver o que está acontecendo. O que está acontecendo lá? Ninguém conhece? Você ouve eles vindo? Vamos lá, 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 vamos lá. Por favor, por favor. O mais complicado é sair daqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá então. Tchau. Essa é a parte mais cômica, né? Não, essa não. O que vai acontecer daqui a pouco. Vai dar um close aí. Vai lá. Que era porco? Eita, era soro. Cara, é burro? Cara, é burro. É, não era pra passar, não. É, não era pra passar, não era pra passar, não era pra passar. Pegue isso! ... ... ... ... Vamos lá, irmão. Agora volta. Vamos lá. Esse é o poder dele, não é? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Você está louco! Beleza. 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 Fácil! Fácil! Eu tenho você agora! Ape isso! Ape isso! E aí Noooo! Headshot! Beleza! Vamo lá! Fiquei tentar vim pro lado de cá! Peguei todo mundo! Peguei, peguei! Peguei! Ah, o cara já saiu! Ele já tá do lado de fora! Ele já tá tentando arrumar um veículo de fuga! Tá doido! O que que é isso? Ah, de repente aparece um monte de gente! Tchau! 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 O que é isso? 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 E a gente continua em pé. Ele se destruiu. Vamos lá. Eu tinha visto alguma coisa ali, mas eu não... O que é isso? 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 orar? Além da situação... independente se eu atirar ou não... Vai acontecer com ele mesmo Nossa Acabamos de passar por elas Ah, de novo E batemos de novo Chilo Chimbou Que nome? É Chipre Beleza Tá, de novo o helicóptero Mais uma vez É isso que eu não entendo Ela tá de qual lado, cara, esses dois Que ao mesmo tempo que eles acabam me ajudando Com meus inimigos Eles estão tentando me matar Olha isso Uma baleia de fogo Get on I'm on your side Hurry Hurry Hang on Vamos lá E aí e agora é sacanagem né a nossa surge aqui do lado aqui daqui a pouco e aí e aí e aí e aí e aí a pola agora aqui Ah, não dá para ver o último cheiro. Ah, não dá para ver. Ah, não dá para ver o último cheiro. 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 Valeu.